No céu, o arco-íris anunciava que aquele dia era importante. Em terra, os cavaleiros logo mostraram o motivo da comemoração. A data de nascimento do Frei Damião de Bozano, motivo da romaria realizada há décadas em Araripe. Frei Damião é tudo na vida da gente, os vaqueiros acreditam, vem de longe, os mares de perto, os vêm de longe, e a gente acredita que Frei Damião vai rogar a Deus por a gente para ter um ano de paz, saúde. A comunidade tem como tradição fazer essa festa de Nossa Senhora do Pepe do Socorro, encerrando sempre no dia do nascimento do Frei Damião, que hoje completa exatamente 120 anos do seu nascimento. Todo dia eu vi a água dele tomar banho, que eu sou vizinha da casa paroquial, ia servir o café, e eu estou aqui de batina pagando uma promessa, eu sofri um infarto. Quando eu comecei a sentir a dor, eu olhei para o céu e olhei para a cruz do monte, da janela lá da minha sala, e pedi a Frei Damião para me socorrer e me tirar daquele infarto que minha filha, meus netos precisavam de mim aqui. Louvando a Deus pela vida do sacerdote, que era italiano, mas morou por muito tempo em Recife e hoje está com o processo de beatificação junto ao Vaticano, centenas de fiéis, alguns usando o hábito marrom, recordando o que ele usava, saíram da igreja matriz de Araripe em direção à cruz do monte, ao fim da tarde. No momento devocional, recordaram seu exemplo de vida. Dos 66 anos de missão, Frei Damião esteve em Araripe por três vezes, em 1936, 1987 e 1989. Além dos ensinamentos espirituais deixados por ele, a cidade carrega marcas de sua presença, como esta capela dedicada à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fundada por ele, que está localizada na Cruz do Monte, lugar mais alto do município, hoje Recanto da Romaria. O memorial que fica abaixo da imagem é um dos locais onde os romeiros rezam. Nele estão alguns pertences, como estola, teço, a cama que ele dormia quando vinha para a paróquia, pijama, chapéu, louças e uma laje com a marca de seus pés de quando ele veio inaugurar a capela. Agradecer por tudo que nós passemos e ele ajudou. É importante que minha filha, que ela esteve muito doente, e eu me apeguei a ele e hoje nós estamos aqui, com fé em Deus e a fé dele, e de Deus em nós todos, primeiramente. Essa região foi muito visitada pelo Frei Damião, e ele tinha essa característica de arrebatar pessoas, fazer essas romarias. É muito bonito o povo conservar isso. Eu estou vindo pela primeira vez aqui, participando também dessa romaria, e é bom ver essa vibração de fé, vibração de alegria. Certamente isso alimenta muito a vida do povo. A romaria foi concluída com uma missa, que encerrou as atividades do Ano Nacional do Laicato, na região forânea 5 da Diocese de Crato. De Araripe, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.